A data de 2 de fevereiro, a equipe de rota 91323, da qual era integrante a soldado IPMW Cosmos, está recolhida da noção de realizar o atornhamento tático de rota na cidade de Santos, em apoio à Operação Geral. Durante a impulsão, a região policia com a favela do Rádio Blume, ao averiguar uma velha existente próxima à unida brigadeira Faria Lima, o soldado IPMW Cosmos foi covardemente atingido por um disparo de arma de fogo, efetuado por um criminoso de prescrição da dívida romana. O militar foi em um vídeo acadêmico com o hospital, mas faleceu a reforma do desenhamento. Hoje dizemos adeus a um batalhamento, pai de família, pai da Lívia Moraes Cosmos e da Giovanna Moraes Cosmos, honrado e braçal de rota, profissional e exemplar, um herói. Sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passar, e a saudade para sempre fará parte da nossa vida. Essa é uma despedida triste, mas também um momento para recordar-nos com amor, uma pessoa muito especial que já não está mais entre nós. Vá com Deus e distança em paz. Uma vez rota, sempre nota. Publique-se, cumpra-se, São Paulo, 3 de fevereiro de 2014, assina a presente nota, 3 de coronel PM, Leonardo, Leonardo, filho da Kakarashi, comandante. Neste momento, os policiais militares do primeiro período de choque procederão à dobra do pavilhão nacional, e o senhor governador Tassilio de Freitas realizará a entrega da bandeira à senhora Amanda, esposa do soldado PMW Cosmos. O senhor governador Tassilio de Freitas realizará a entrega da bandeira à dobra do pavilhão nacional, e o senhor governador Tassilio de Freitas realizará a entrega da bandeira à dobra do pavilhão nacional.